Hoje foi dia de vir no Estação Net Rio pra assistir a cabine de Sem Coração, bebendo água, obviamente, pra ficar hidratado. Acabei de sair da cabine, Sem Coração, e a gente vai conversar bastante coisa sobre ritmo narrativo. Eu acho que é um assunto legal pra se abordar nesse filme, que, sinceramente, é aquele tipo de filme que você sai refletindo.